Havia um rei que, apesar de ser muito rico, tinha a fama de ser um grande doador, desapegado de sua riqueza. De uma forma bastante estranha, quanto mais ele doava ao seu povo auxiliando, mais os cofres do seu fabuloso palácio se enchiam. Um dia um sábio que estava passando por muitas dificuldades procurou o rei. Ele queria descobrir qual era o segredo daquele monarca. Na condição de um famoso sábio, ele pensava e não conseguia entender como é que aquele rei, na sua simplicidade, vivia rodeado de luxo e riqueza, sem se apegar e sem se contaminar com tantas coisas materiais. Afinal, ele como sábio havia renunciado a todos os bens da terra, vivia meditando e estudando e, contudo, se reconhecia com muitas dificuldades na alma. Sentia-se em tormenta e o rei era virtuoso e amado por todos. Ao chegar em frente ao rei, perguntou-lhe qual era o segredo de viver daquela forma. E o rei, então, prontamente lhe respondeu. Acenda, meu caro sábio, uma lamparina e passe por todas as dependências do meu palácio e você vai descobrir qual é o meu segredo. Porém, há uma condição. Se você deixar a chama da lamparina se apagar, cairá morto no mesmo instante. O sábio, então, pegou uma lamparina e acendeu e começou a visitar todas as salas do palácio. Duas horas depois, voltou à presença do rei que lhe perguntou, Você conseguiu ver todas as minhas riquezas? O sábio, que ainda estava tremendo da experiência porque temia perder a vida se a chama apagasse, respondeu, Majestade, eu não vi absolutamente nada. Estava tão preocupado em manter acesa a chama da lamparina que só fui passando pelas salas e não notei nada. Com o olhar cheio de misericórdia, o rei, então, contou o seu segredo. Pois é assim que eu vivo. Tenho toda a minha atenção voltada para manter acesa a chama da minha alma, que, embora tenha tantas riquezas, elas não me afetam. Ei, a Bíblia diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Em cima disso, Jesus um dia contou uma parábola, dizendo que a terra de certo homem rico produziu muitos bens. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esta parábola pode ser lida no Evangelho segundo Lucas capítulo 12, a partir do verso 15 até o 21. Jesus não estava dizendo que ter dinheiro é pecado. Ele quis mostrar que aquele homem estava preocupado somente com as coisas da terra e desprezou a verdadeira riqueza, que é a vida com Deus. A Bíblia ainda diz, porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Primeira carta de Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10